Mas é sempre assim, tem dias que você me trata bem Saudades de mim, buscando aquilo que você vou ter É sempre assim, tem noites que eu não sei ter tudo Saudades de mim, tem noites que você está aqui É sempre assim, no segundo dia as costas vai encontrar Saudades de mim, me deseja, me procura a toda hora Não me deixe, eu tenho você, parece que não Que não, que não, que não, que não, que vem, vem, vem É sempre assim, noites que eu estou Saudades de mim, me procura, me dá tudo o que eu mereço Eu quero te gerar o teu coração Eu sou bem Para que toda despeja se acertar Eu sou o coração É o meu coração Eu sou o coração Eu sou o coração É o seu lugar É o meu coração Eu sou o coração Tchau, tchau